Agora meu patrão João Alves, tamo junto Agora meu secretário Heitor, tamo junto Bom dia princesa, por favor sente na Glock Todo seu desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarrar quando vê o Dudu de porte Até perguntou quem é o dono da poste Nós é de cria do swing de quebrada Destrava, trava, a xereca na quadrada 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 Destrava, isso Aquele jeito, esse é seu gueto Bom dia princesa, por favor senta na Glock Todo seu desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarrar quando vê o Dudu de porte Até perguntou quem é o dono da poste Nós é os cria que é de boa e de quebrada Destrava, trava, a xereca na quadrada 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 Essa mãe toca na saveira, rouba a cena Meu parceiro Marcelo Carrias de Codó Olha, destrava, trava, a xereca na quadrada 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 Destrava, trava, a xereca na quadrada